Bom, o governo quer a internet a 100 megabits por segundo, até 2022, em 80% dos domicílios no Brasil. Eu uso a internet desde que ela começou comercialmente no Brasil, desde 1995. E antes disso eu já cheguei a usar videotexto, cirandão, STM400, aquelas velharias, né, BBS. Eu fiquei usando acesso discado até 2001, quando eu finalmente assinei a DSL. No caso era o Speed da Telefônica, que por sinal, a Telefônica sempre foi um monopólio no estado de São Paulo. Simplesmente quando privatizaram as teles, entregaram praticamente o estado inteiro para uma empresa só, que foi uma burrice tremenda. Então, naquela época de 2001, a gente assinava o Speed, velocidade de, se eu não me engano, 256 megabits por segundo, 0.2 megabits. E um preço caro, né, para a velocidade que era. Tive problema com aquela história de exigência do provedor, abri um processo, ganhei, fiquei livre do provedor. E no final das contas, acabei migrando para a NET. E hoje eu uso o Virtu, que eu acho bem melhor que o Speed. Podemos dizer que tem concorrência? Claro que não. Se você tem o Speed, o Virtu, e mais um ou outro serviço satélite, ou sem fio, ou por rádio, eu não vou chamar isso de concorrência, não. Vale lembrar, por exemplo, que a Telefônica sempre ficou muito confortável, cobrando seus preços altos. Até que, por exemplo, a NET foi mais agressiva e começou a oferecer velocidades maiores. Na época, uns anos atrás, ela foi agressiva e ofereceu 2 megabits ou 4, e aí começou a agitar um pouco, né. E a Telefônica reagiu. Depois teve aquele episódio da Atel proibir a Telefônica de vender Speed, porque estava uma bela porcaria. E hoje estamos presos nessas alternativas. Sendo que quem mora no interior do estado de São Paulo, às vezes só tem o Speed como alternativa. E olhe lá, já há muitos anos atrás que a Anatel falava na desagregação da rede telefônica. Ou seja, o que seria isso? Em vez da gente ter a Telefônica operando no estado de São Paulo inteiro e fornecendo a DSL só ela, eu poderia ter aqui o Velox, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, ou lá do Nordeste, que é da Telemar, fornecendo e competindo aqui com a Telefônica. E isso nunca ocorreu. Por quê? Porque a Anatel sempre esteve do lado das operadoras. A Anatel nunca defendeu o usuário. A GVT, que é lá do Sul, é a pioneira em ter velocidades mais altas. Parece que está começando em São Paulo, mas não sei como é que está. Mas, enfim, as velocidades aqui no Brasil são caríssimas. Uma das bandas largas mais caras do mundo. A NET, por exemplo, está cobrando virtual de 100 megabits, mais de 500 reais. É um verdadeiro absurdo. Então, qual que seria a solução? A solução seria desagregar toda a rede, ter vários concorrentes, várias Teles competindo. No caso de cabo, você pode ter várias empresas de cabo competindo também, não tem problema. Mas cada um vai ter sua estrutura, a menos que imaginar uma desagregação da rede da NET também. Nem sei se seria possível. E por muitos anos também eu li que a eletropólogos estava testando internet pela rede elétrica. Que ela queria ter uma espécie de provedor de frente. Ele lidaria com o usuário, ela só forneceria estrutura. Só que até hoje não vi nada de concreto. Então, no Brasil, infelizmente, tudo é muito lento, muito burocrático e difícil. Agora uma coisa é certa. Você chamar 512 kbps ou 1 megabits por segundo ou até 2 megabits por segundo de banda larga é palhaçada. Precisa de mais concorrência.